1h51 aqui em São José do Rio Preto Um dia... Tá começando frio né gente, vocês viram? Mas chega a hora do almoço, já tá... já esquenta E pra esquentar mesmo, você tem que ligar na Hora da Verdade Ligar no SBT, a maior programação regional Tá, então o SBT é a cidade de Rio Preto em Loco Tá, estamos em toda a região Mas agora Rio Preto aqui é Loco Você vê nossas equipes aí pra todo lado fazendo brilhantes matérias E a audiência só cresce, cresce e cresce Eu percebo isso na rua Esse é o grande medidor de audiência né Por falar em audiência, parabéns O aniversário da Cintia lá da lavanderia Aquaclean Ó, falei até bonito, parabéns pra você, pra toda a equipe E o Cintia, não sei quantos anos, mas se soubesse também não ia contar E eu quero fazer um agradecimento muito especial Pra dona Irineia e pro senhor Quimedes Os pais do Marcelo Marinho Olha, um beijo pra vocês Obrigado pelo presente de ontem Ontem eu ganhei uma travessa de fatias húngaras Minha esposa bebê também agradece Muito obrigado gente E um abraço pra Agropet lá do meu amigo Júlio Gasparini Toda a equipe que inaugurou e vai trabalhar com nós aqui também Viu, vamos fazer o jabá aqui depois Tá bom? Já estamos combinando aí Ok? Bom, e falando da Agropet do meu amigo Júlio Hoje estou triste novamente porque nós não gostamos de dar notícias ruins aqui Nós não gostamos de repercutir coisas ruins Tudo que envolve o ser humano, as criaturas de Deus também Nossos bichinhos, nossos pets Olhem essa matéria muito bem feita pela nossa equipe Olha o que aconteceu Olha essas imagens de uma matéria que passou hoje pela manhã Dá uma olhada nessas imagens, é chocante Viu, vocês vão ver que absurdo como tem gente assim Olha esses animais Olha, olha que lindos eles, tadinhos Mas estão arrebentados Olha as pulgas, gente, aparecendo Olha aí Olha só que absurdo Olha a magreza A magreza, tá? Esses animais aí, gente, são dois cães totalmente debilitados Eles foram encontrados aí Em uma casa no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto E as nossas cuidadoras de animais Isso que é bacana Tem que parabenizar as cuidadoras Cuidadoras que não ganham nada pra isso Fizeram a denúncia A polícia civil foi até o local E a suspeita é que um outro animal tenha morrido Olha o estado O local estava frio Sujo Com fezes e urinas pra todo lado Se vocês, os animais não tinham comida, não tinham água Quando você tiver um caso desse Você fizer o vídeo, você encaminha pra nós também Nós vamos exibir Neste caso, eu pedi pra colocar Porque eu quero uma bola azul aqui, gente Quero dar bola azul Pras nossas cuidadoras, né São tantas cuidadoras que a gente conhece Não dá pra enumerar todas aqui Ó, bola azul pra vocês Todas vocês Até as que fazem crítica e piada com esse apresentador Vocês estão no meu coração Porque a gente não se preocupa com isso Se preocupamos com o bem da maioria, né E vocês realmente fazem um trabalho maravilhoso E olha, vamos acompanhar esse caso Nosso jornalismo fez essa matéria Foi exibido no nosso jornal de manhã Acho que a noite vai repetir na edição da noite com a Andrea Mas a polícia foi pra cima E ó, vou lembrar pra vocês Que o artigo 32 É considerado um crime ambiental É um crime ambiental Olha, o que o artigo 32 diz o seguinte Praticar ato de abuso, maus tratos Ferir ou mutilar animais silvestres Domésticos ou domesticados Nativos ou exóticos Pena, detenção de 3 meses a 1 ano E multa Agora, essa pena aqui tá muito, muito branda, né Ela tá muito branda Tá muito fácil Na época que os nossos animais Não tinham tanto respeito como tem hoje Só que eu já vou dar uma boa notícia pra vocês Tem uma lei caminhando no Congresso Nacional É o projeto de lei 10.827 De 2018 Tá? E realmente tem a grande possibilidade De ser alterada essas penas Elas vão ser realmente aumentadas E precisa disso, tá? Precisa disso pra ter mais respeito Tá? Então bola azul pra nossas cuidadoras E bola pretíssima pra esse cidadão Que cuida desses animais aí Ou melhor, que não cuida desses animais Essa é a verdade, tá? Bem, mas eu quero falar agora pra vocês De quem cuida Eu quero falar de uma entidade seríssima Que cuida Essa entidade é o CREA, gente Você já pensou tudo que a engenharia faz? E a agronomia? Olha só, a engenharia ilumina casas, indústrias, cidades E produz quase tudo que a gente imaginar A agronomia alimenta bilhões de pessoas em todo o mundo A engenharia constrói, transforma, inova, conecta, interliga, transporta E dá impulso pra economia do nosso país A engenharia usa conhecimento, tá? Pra melhorar e dar segurança à vida Por isso, precisa ter fiscalização O CREA São Paulo é o Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo Ele habilita, orienta os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geossciências E fiscaliza suas atividades em todo o Estado de São Paulo Fiscalização boa é bom pro engenheiro e essencial pra sociedade Engenheiro pra valer tem que ter o CREA Parabéns, CREA, mais uma vez, tá? Bom, agora eu quero falar pra vocês Se vocês, todo mundo tem acompanhado As notícias que correm pra todo lado Só se fala de uma coisa, né? Daquele episódio envolvendo o jogador Neymar Aquele uso, aquele vídeo que ele acabou soltando pra se defender As acusações daquela moça E a gente fala do Neymar e parece que não acontece no dia a dia Nós já tratamos esse assunto uma vez Mas hoje vamos continuar tratando esse assunto Inclusive depois eu tenho aqui a visita do Dr. Jairo No segundo bloco, que ele é delegado Ele é delegado e também professor de direito Mas vamos dar uma olhada nessa matéria Que a Joyce fez sobre uma empresária Que também usaram a imagem dela indevidamente Há oito meses, Cláudia vive um verdadeiro tormento Nas redes sociais da empresa É que alguém, usando vários nomes diferentes Simplesmente usa esses canais para ameaçar e agredir a empresária de Rio Preto No interior paulista A pessoa, ela mandou uma mensagem, eu respondi E ela deu sequência Ela foi fazendo vários xingamentos E daí eu comecei a perceber que não era uma brincadeira As ameaças e xingamentos atingiram a família e até a funcionária da loja E ela começou a mandar mensagens envolvendo a nossa vida pessoal Com essa intenção de causar intrigas na nossa relação E você ficou com medo de perder o emprego? Com certeza Preocupada, Cláudia registrou um boletim de ocorrência E procurou um advogado especializado em crimes virtuais Que revelou que ela estava sendo vítima de um stalker Para quem pensa que tudo que é feito nas redes sociais Nunca será descoberto e está enganado Aliás, por causa dos rastros que não podem ser apagados É possível descobrir o computador E até o número de celular de quem fez uma publicação Ou até criou um perfil falso No caso da Cláudia, os administradores das redes sociais E de empresas de telefonia forneceram essas informações A parte dos perfis, a gente já tem todos os IPs E no momento estamos aguardando apenas uma decisão judicial Para localização e identificação da pessoa que cometeu todos os crimes contra a Cláudia O problema é que muitas pessoas acabam não denunciando E os stalkers acreditam que não serão encontrados Mas é importante procurar a polícia Segundo esta psicóloga, o número de pessoas que procuram consultório Porque não sabem como lidar com as críticas e ameaças nas redes sociais Tem aumentado Parece que ao filmar a vida de uma outra pessoa Parece que ao falar da vida de outra pessoa É muito comum, muito simples Porque eles não veem a dimensão que isso pode acontecer E prejudicar o outro E até humilhação em relação ao outro Bom, duas horas em ponta aqui em São José do Rio Preto Eu quero falar com vocês, seus covardes E suas covardes Que não tem peito Para olhar e bater a boca que tiver que bater Falar o que tiver que falar E fica usando rede social Se esconde atrás de um telefone celular Atrás de um teclado Vocês tem que aprender a respeitar as pessoas Isso é covardia Tenham coragem E pior ainda São aqueles que quando tem uma situação Que pode ter uma imagem Ter alguma coisa Usar para fazer chantagem Usar para ganhar dinheiro Usar para extorquir Vocês são verdadeiros bandidos Essa é a palavra E ainda bem que nosso país está melhorando As leis estão ficando cada vez mais rígidas E eu quero falar o seguinte Depois o doutor Jário vai me confirmar Se eu estou falando besteira ou não Esse negócio De você olhar o que alguém publicou Que você não sabe se é verdade ou mentira E você compartilhar o seu paspalho Você também pode responder pelo mesmo crime Então cuidado Quando você receber uma imagem Uma foto Uma ofensa de alguém De um terceiro E você resolver compartilhar Você está cometendo crime também E as redes sociais estão cheias disso O dia inteiro Vocês estão vendo que essa moça A dita modelo Modelo Está aí protagonizando Junto com o jogador Neymar Até falar uma coisa Uma coisa de modelo Gente Olha, minha filha já foi modelo Tem muitas amigas modelo Eu acho que as modelos deveriam fazer Até um Sei lá Um comunicado Uma manifestação Porque Será que essa moça é modelo? Modelo que eu saiba Ela não é só a beleza É modelo de postura É modelo de estirpe Aquela samúdio Que foi assassinada pelo goleiro Bruno Era modelo Essa aí também se diz modelo Então se tiver um sindicato das modelos Deve ter um sindicato Uma associação Não sei Se manifesta Porque estão colocando modelo Todo mundo virou modelo Agora Eu vou ser modelo De gente brava e tal Eu vou ser modelo De quem fala O que tem que falar Tá certo? Vamos parar com essa história de modelo Tá certo? Porque se ela é modelo Ela está desempregada, né? Diz que tem até dívida cidadã lá Então vamos Vamos respeitar as nossas modelos Respeitar as nossas mulheres Porque às vezes Uma atitude dessa Tipo dessa moça Que está acusando o Neymar Tá? Ela diz Ela diz Ela rebaixa As nossas mulheres Nossas mulheres não são assim Nossas mulheres não se expõem assim Brilhante a entrevista Que o Cabrini conseguiu ontem Brilhante Ela admitiu Que ela saiu daqui Para ter relações Sexuais Com um rapaz Lá na Espanha Ela admitiu Será que uma modelo Sai daqui do Brasil Com dinheiro pago Por um jogador Futebol Para Jogar truco Com ele lá Na Espanha Será que eles iam jogar truco Lá na Espanha? O que eles vão fazer lá? Ou iam dançar a macarena? Sabe? Então eu quero entender isso, gente Então vamos tomar cuidado Tome cuidado Vai divulgar o que não é seu Viu? Gente, eu falo aqui para vocês Eu trabalho em comunicação Sou pessoa pública também Vocês sabem Boa parte A maior parte De acusações Que vocês veem Em redes sociais As pessoas por inveja Olha essa empresária Isso aí é inveja, gente A empresária é uma senhora distinta Uma senhora bem Bom, uma ótima aparência A inveja As pessoas por inveja Fazem cada coisa Que vocês não imaginam Os megalomaníacos Estão por aí Então muito cuidado Não entra no barco dos outros Vamos usar a rede social Para o que presta Vamos usar a rede social Para o bem E quem usa para o mal Não incentiva não Não republica não Tá? Não passa para frente não Você está mexendo aí Ofendendo a família de uma pessoa Que não tem nada com isso Aquela empresária Eu não sei se ela tem filhos Marido Eu não sei Mas prejudica todo mundo Até as funcionárias da loja Mas ainda bem O país está melhorando O Dr. Jairo vai voltar no assunto Porque eu quero saber Será que o Neymar fez certo? Vocês já estão me perguntando aí Mas o Neymar também divulgou O vídeo da menina É aí que eu quero ter Esse bate-bola aqui Com o Dr. Jairo Professor de Direito Para a gente entender melhor isso Mas o meu recado Está dado aí Para modelo Modelo Um abraço Para os grandes modelos Que eu sou Acho Um trabalho maravilhoso Muito distinto Não porque já tem Então você inventa um outro negócio Não vem querer engurpir Minha amiga aqui não Tá bom? Vamos preparar um negócio melhor Marcinha Conta essa super oferta Do colchão Amore Quem não tem gente Tem essa experiência De ter um colchão desse Conta para o pessoal Claro Dormir bem Gente para você passar bem o dia Você precisa dormir bem a noite Adota os colchões Que é indústria Que é fábrica Que fabrica produto com qualidade Olha só essa promoção Olha só essa promoção do nosso conjunto Amore É um colchão de mole Ensacada Esse colchão Ele é super firme É o nosso campeão de venda Nas lojas E nós temos disponível Em todas as lojas Olha só O box Mais o colchão Você compra o colchão E ganha o box De brinde Doze vezes De R$109,90 Um colchão Na medida de casal Então assim Você que precisa trocar O seu colchão Passe em uma das nossas lojas Aí nós temos Quatro lojas Em Rio Preto Mais uma Aí mira sol Ou ligue No telefone aí No WhatsApp 992738221 E confira essa promoção Marcinha Pedir se atendeu Joga pra nós aqui Ah não é bom Ou quase que a própria produtora cai aqui Olha aqui ó Renata Almoça Aí pro pessoal de casa Amanhã Marcia Vamos sortear dois? Amanhã? Ou é um só amanhã? É um só amanhã? Pode ser Um só amanhã Pode ser produção E no dia dos namorados A gente sorteia dois? Aí no dia dos namorados A gente sorteia dois Então amanhã gente WhatsApp do povo Cadê o WhatsApp do povo Na telinha Cadê ele? Tem o WhatsApp Ali ó Da Doctors Ó É no da Doctors também Manda nos dois Vai Vamos dessa vez mandar nos dois Manda no da Doctors Tá? E manda no No WhatsApp do povo Os dois WhatsApp Tá? Aí nós vamos Vai dar trabalho A produção está reclamando Que vai dar trabalho Ah, mas vocês são pagos pra quê? Ué, vocês querem o quê? Quer moleza? Não vem trabalhar comigo Moleza não é Aqui é trabalho Tá? Então tá bom Marcia, obrigado viu Agora amanhã vamos sortear um então Tá bom? Bom, você já sabe Anunciar aqui é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor Tá bom? E vamos lá pro nosso intervalinho Daqui a pouquinho vai e volta Rapidão Gente, duas e nove aqui em São José do Preto E vocês já sabem Pra entrar aqui e anunciar com a gente Tem aquela régua de corte Só entra a empresa séria Que respeita o consumidor E hoje tá começando com nós aqui Essa simpatia que é o seu Wilson Olha, que satisfação recebê-lo aqui Seu Wilson, vamos bater um papo aqui? Vamos lá Porque aqui você já sabe Aqui é quem respeita o consumidor e tem qualidade Isso mesmo Agora quem traz a boa notícia do preço aí é o senhor Manda ver aí Vamos lá então pessoal Lembrando, super promoção especial desse final de semana Na loja Shopping dos Móveis Todos os produtos, toda loja Em 10 pagamentos sem juros Pode ser no cartão, pode ser no boleto bancário Então não perca Nesses três dias agora Quinta, hoje, sexta e sábado Toda loja em 10 pagamentos sem juros Loja Shopping dos Móveis Olha, e pai, é facinho hein gente Quem não conhece o Shopping Cidade Norte ali né Tá do lado ali A Domingos fala Vem mais perto aqui Vem mais perto aqui Tem que ficar perto aqui Desse apresentador aqui Vamos lá aqui na 2 aqui Pra dar benção Lá vai vender Pessoal, eu tô assistindo a Hora da Verdade Acredita e confia no Shopping Agora, nós temos lá em Andradina o endereço também Qual que é lá, conta pro pessoal Ó, pra todo o pessoal de Andradina e região A nossa loja fica no Shopping de Andradina Dentro do Shopping Dentro do Shopping É a loja âncora do Shopping de Andradina Só que o nome da loja lá é Espaço Mais Móveis Porque é uma loja muito espaçosa Então o pessoal aí da região corre lá Porque essa promoção também vale em 10 pagamentos sem juros E algumas promoções especiais pra esses três dias, Jean Olha, eu vi ali, ó Painel pra TV Painel de TV 1,80m Com duas LEDs 790 reais 10 pagamentos de 79 Olha que beleza Temos ainda Um estofado retrátil Pra dois lugares 10 pagamentos de 79 Sem juros E mais uma infinidade de produtos E uma última oferta que me chegou agora mesmo Tá aí Guarda-roupa de 6 portas 890 reais Ou 10 pagamentos sem juros, Jean Nas duas lojas, né? Nas duas lojas Ou no Espaço Mais em Andradina Ou ali no Shopping No Shopping Móveis Que é do lado do Shopping Cidade Norte É quase grudado do Shopping dos Móveis Ah, Jean Shopping Prazer Vamos estar juntos aqui Prazer foi meu, Jean Agora já prepara um brindezinho também, viu? Porque aqui Já vamos falar com o patrão, né? Tem que ir lá falando com o patrão lá Tem que vir um brindezinho aqui, tá bom? Valeu, Jean Muito obrigado, pessoal Um abraço Obrigado, senhor Isso Boas vendas lá Tenho certeza que vai arrebentar Bom E agora Cadê o Super Jairo? WhatsApp, gente Vou falar pra vocês, viu? O homem tá no WhatsApp Tá lá não sei onde Mas ele tá aqui Tô enchendo o saco Meu amigo, doutor Jairo Sempre atendendo a gente muito bem, né? Eu quis te chamar aqui, Jairo Por quê? Além de delegado Você é professor de Direito E eu queria que você Nós estamos aqui na 1 Você tá na câmera 1 Eu queria que você falasse pra mim o seguinte Pessoal de casa O que você entende? Claro, o Jairo não é juiz Mas é um professor É um jurista Essa atitude do Neymar De ter divulgado aquele vídeo Da moça Ele também cometeu um crime Como você interpretou isso no direito? Ele pode ser condenado por esse crime? Ou tem uma possibilidade? Existe uma brecha? Justifica-se o que ele fez? Explica pra gente Isso é que tem uma linguagem tão fácil também Para o pessoal entender É, eu acredito, Jean Que a divulgação das imagens pelo Neymar Devem ser entendidas Em todo o contexto que cerca o caso dele, né? Ele se diz injustiçado Por uma Por essa moça aí Pela Nájela, né? Que diz que A teria estuprado E ele nega Então ele Para se defender Ele acabou divulgando As imagens Ele que vive É Da sua imagem Que vive de comerciais Propagandas, né? A imagem é a vida dele, né? É a vida dele Então, no meu entendimento Não é uma questão de intenção De Menosprezar De se vingar De humilhar a Nájela Na verdade O que ele quis foi Se defender De uma acusação Que ele está dizendo Que Não procede Que ele é inocente Então é uma questão De culpabilidade E não de dólar Era inexigível A conduta diversa dele É claro Que não Não caberá A polícia Fazer esse juízo Mas ao juiz De direito Lá no Rio de Janeiro Porque há Crimes informáticos Lá do Rio Que está tocando Esse inquérito aí E aí Quando isso for Para a justiça Eu até agora Acabei de ver Uma reportagem Que estão dizendo Que no prazo De 30 dias O caso será encaminhado Aí caberá O juiz decidir Se realmente Se ele Cometeu Ou não cometeu O crime É certo Que ele divulgou As cenas de nudez E que A borragem Que ele fez Com a imagem Não tira Esse aspecto Da nudez Ele divulgou Cenas de nudez Parcial Mas no meu Entendimento Ele fez isso Para se defender De uma acusação Que ele está dizendo Que é injusta E pode ser Que tem um atenuante Ou até um excludente Por causa da necessidade Ele precisou usar isso Nesse caso Quando está ausente A culpabilidade Aí não há crime Perfeito Perfeito Da parte dele Não há crime Se for reconhecido Eu inclusive Como não sou advogado Criminalista Mas eu até elogiei A postura dos advogados Porque eu achei A estratégia deles Eu costumo dizer Que direito é 50% Leia e 50% Estratégia Eu achei inteligente Estratégia Porque quando ela Começa a soltar Essa notícia De um suposto estupro Ele corre Já mostra E nós vimos Na entrevista Do Cabrinho Onde Não sei se você viu A ditacuja Já tinha combinado Ela saiu daqui Com a intenção De manter Relação sexual Então o que foi Consensual Relação Foi né É pelo menos De início É claro Que o consentimento Da mulher Ele deve permanecer Durante toda Relação sexual Ah isso é importante Então não quer dizer Vamos falar uns Espertalhões aí né Infelizmente Quer dizer então Que esse consentimento Tem que ser o tempo todo Claro Não é só porque Aceitou o convite De ir em tal lugar Nem que fosse um lugar Já próprio para sexo Como um motel Não quer dizer que Porque entrou lá Está consentido Durante o ato Pode ter essa interrupção É aparentemente Ela esteve lá Ela mesmo disse isso De maneira consentida Foi porque quis E depois Devido a um determinado fato Ela disse que Não queria mais E tal Eu acredito Jean Que a polícia De São Paulo Trabalha de maneira Técnica e profissional E rapidamente Vai esclarecer Esse caso Não só para o Brasil Mas para o mundo Perfeito Professor Mais uma vez Um grande abraço Obrigado É um prazer Muito esclarecedor Olha vamos até Te contratar Pode levar Oficialmente aqui Nosso debatedor De direito penal Doutor Jairo O homem O homem emagreceu O homem está mais bonito Agora ninguém segura Doutor Jairo Ei Mirassolândia Ficou pequena Jairo e Arnaldo No mesmo lugar Não vai dar certo Mas vamos lá Agora gente Falando de Direito do consumidor Respeito ao consumidor Meus amigos Da Tonelli Olha lá O nosso recadinho Da Tonelli Tá Passa lá Passa o rejeito É aqui na Tonelli O menor preço em pneus e serviços É aqui Pneu Aro 13 A partir de R$ 129,90 Pneu Aro 14 A partir de R$ 179,90 Pneu Aro 15 A partir de R$ 199,90 Pneu Goodyear Aro 14 A partir de R$ 209,90 Pneu Pirelli Aro 16 A partir de R$ 289,90 Bar de amortecedor Remanufaturado A partir de R$ 49,90 Kit revisão Troca de correr dentada Mais limpeza de bico Mais alinhamento e balanceamento Mais troca de óleo e filtro Mais pastilhas de freio A partir de R$ 359,90 Válido para carros nacionais 1.0 Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão Aqui em São José do Rio Preto Estamos na Avenida Nossa Senhora da Paz R$ 2341 Ligue grátis 0800 500 3000 É isso aí Ligue grátis 0800 500 3000 E venha pra Tonelli E agora o nosso WhatsApp do povo Tá funcionando Tá triscando Vamos ver quem mandou o WhatsApp do povo pra gente Vamos lá ver Olha o Diegão Um abraço pro Diego e pro Miller Os dois estão fazendo curso agora Os meninos viu Valparaíso Marco Acho que eu conheço o Marco Um abraço aí Acho que ele é irmão da Eu esqueci o nome dela agora Mas acho que eu sei que conheço o Marcão sim Sacardo Carjobi Manda abraço pra todo mundo de Carjobi Eu tive uma caminhonete com a placa de Carjobi Um abraço pra todo mundo aí em Carjobi Viu gente Só gente boa Olha só Benedita Rosa O programa está excelente Abra Ô Benedita Obrigado Viu Bom amanhã então Dia em Loco Tá Fomos lá no Alferville Você que acompanha Tem terreno do Alferville Aquele cemitério de descaso com a nossa população É amanhã no Jean Loco E o sorteio do Boné E o sorteio do travesseiro da Doctors Não esqueça amanhã Todo mundo ligadinho Mandando mensagem no WhatsApp do povo Pra poder participar do sorteio Tá bom Deus abençoe A paz de Deus Até amanhã Tchau Tchau